Música De como presente, cabeças ausentes, visitando o paralelo Com sites na tela e olhos na rede, somos gente mas não temos zelo Como se a vida fosse nos doar, sem anos mais Desprezamos as pessoas, preferimos só as coisas, computador e wifi Como se o tempo do loop fosse aqui, se repetir A gente segue se perdendo, tem muitos filhos por aí Se fica na tua, eu fico na minha, se me imitar eu te deleto Curtimos, gostamos, passeamos, sorrimos, quantas vezes não se sabe ao certo Também mexia nos dedos, mas não fraco o coração Nos formamos graduados em nós mesmos, temos voz em solidão A breve a vida e o tempo não irão se repetir E agora o que faremos? O que iremos decidir? Desliga, desconecta e sem pressa Vem aproveitar, quando estou comigo Aqui e bem agora, nessa hora, vou compartilhar O melhor arquivo, o tempo com você Bebemos momentos, gastamos a vida como escravos da modernidade Além dos limites, a mente delira e se esquiva na realidade É viciante, perigoso e é tão normal Afinal, quem não possui conexão está por fora Analfabeto digital Laços rompidos, famílias despeitadas O sol no 4G E a gente segue só brigando Mas continua a se perder Desliga, desconecta e sem pressa Vem aproveitar, quando estou comigo Aqui e bem agora, nessa hora, vou compartilhar O melhor arquivo, o tempo com você Desliga, desconecta e sem pressa Vem aproveitar, quando estou comigo Aqui e bem agora, nessa hora, vou compartilhar O melhor arquivo, o tempo com você 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 Obrigado.